Com profundo pesar, compartilhamos a triste notícia do falecimento de Sofia Amorim Uma jovem influenciadora de 22 anos que perdeu a vida devido a complicações suspeitas de dengue Sofia, que estava grávida de sete meses, estava internada em um hospital privado em Goiânia Infelizmente, o bebê que ela carregava, previsto para ser chamado Dante Um nome cheio de significado e esperança, também não sobreviveu Segundo relatos de uma amiga próxima de Sofia, que optou por manter o anonimato A jovem começou a apresentar sintomas alarmantes, como dificuldades respiratórias severas Inicialmente interpretadas como ansiedade Porém, o diagnóstico de dengue só foi confirmado na terça-feira Após seu estado de saúde já estar significativamente deteriorado Aquela altura, Sofia já enfrentava complicações graves, incluindo acúmulo de líquido nos pulmões O que levou à necessidade de intubação A batalha de Sofia pela vida tomou um rumo ainda mais trágico quando, apesar de uma cesariana de emergência tentar salvar ambos Seu corpo não resistiu às falências múltiplas de órgãos, e o bebê já havia falecido Sofia era conhecida por seu perfil dedicado à literatura nas redes sociais Onde compartilhava resenhas e dicas de leitura, demonstrando sua paixão por livros Nos dias que antecederam sua partida, ela ainda encontrou forças para gravar vídeos e fazer publicações com conselhos para outras gestantes Compartilhando sua jornada e a alegria de se tornar mãe Em uma de suas mensagens mais tocantes, Sofia expressou a sensação única e o amor incondicional que sentia pela maternidade Um sentimento que, infelizmente, teve um desfecho prematuro e trágico Neste momento de dor, nossos corações estão com a família e amigos de Sofia Amorim Sua luz e legado, tanto como futura mãe quanto como entusiasta da literatura, permanecerão em nossas memórias Tchau Tchau